Em Campinas, no interior de São Paulo, a Justiça determinou que a Rede Pública de Saúde realize a cirurgia de troca de sexo em um homem. O paciente contou com a ajuda da Defensoria Pública do Estado para ter direito ao procedimento médico. O procedimento pode ser feito através da Rede Pública de Saúde, que hoje conta com uma rede de hospitais localizados na região em Sudeste, Centro-Oeste e Sul do país. O transexual que opte pela cirurgia deve se inscrever em um programa de preparação para que uma equipe médica avalie o paciente. Essa psicóloga que coordena esse tipo de programa em Brasília explica que a preparação garante que o transexual esteja certo da escolha e das mudanças em sua vida. Nós entrevistamos, vamos perceber se realmente a orientação dele é transexual, e aí ele ingressa no programa. É claro que tem alguns critérios. Um dos critérios é que ele não tenha nenhum transtorno psíquico, que ele não tenha nenhuma patologia. Ele não tendo, que na realidade é 99% das pessoas que comparecem no nosso programa, então ele vem e ele começa a participar da psicoterapia de grupo. A Constituição garante amplo acesso à saúde, inclusive no que diz respeito à parte psicológica. Caso o paciente tenha dificuldade em conseguir essa autorização, deve entrar com ação na Justiça. É dever estatal, de acordo com a Constituição Federal, permitir o amplo acesso à saúde. Dentro desses princípios, eu entendo que o apoio psicológico e até eventualmente o procedimento cirúrgico deve ser permitido e dado ao transexual. Em Campinas, cidade do estado de São Paulo, uma transexual teve autorização para cirurgia negada. Ela decidiu, então, procurar a Defensoria Pública para reivindicar seus direitos. A transexual procurou a rede pública de saúde para a realização da operação de mudança de sexo, mas foi informada de que não havia vaga disponível. A Defensoria Pública, então, entrou como ação para obrigar o estado a inseri-la num programa de preparação antes da cirurgia. De acordo com o representante do Conselho dos Direitos Humanos do Distrito Federal, alguns direitos poderiam facilitar a aceitação do transexual, como, por exemplo, a mudança do nome de batismo. A Justiça também tem a sua responsabilidade. Depois que acaba esse processo de transgenitalização na saúde, de laudo para se tornar uma mulher ou para se tornar um homem, efetivamente, biologicamente falando, ela vai passar por um processo judicial para conseguir adotar, para linkar o corpo dela com o nome dela.